Olá, está no Alben News Minuto Política desta segunda-feira. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha sobre a disputa presidencial de 2018 aponta que o ex-presidente Lula segue na liderança com 30% das intenções de voto. Logo em seguida estão Marina Silva e o deputado federal Jair Bolsonaro. Quem também pontua é o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Em um dos cenários ele aparece com 11% dos votos. Na Lava Jato, o ex-ministro Antônio Palocci foi condenado hoje pelo juiz federal Sérgio Moro a 12 anos e dois meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Palocci se encontra preso desde setembro do ano passado. E na Bahia, o senador Otto Alencar diz que não cogita disputar o governo da Bahia em 2018. O pensidista aparece em terceiro lugar na pesquisa do Instituto Paraná na corrida pelo Palácio de Andina. Otto Alencar afirma que essa possibilidade está completamente descartada. Para outras informações, acesse bocalnews.com.br. O Ben News Minuto Política volta à tarde com outras notícias. Até lá.